Olha nós aqui, travês! Vamos dar uma dormidinha. E vamos começar os trâmites pra trampar, né? Mais um sonho aí. Caraca, minha filha! É a Pangeia, onde você tá? Que lua enorme, velho! Que porra! Isso porque a lua tá se afastando da terra! Vamos encontrar o Goro, Goro Daimon. Goro, Goro, Goro! Ine-san está sempre lá para mim. Claro! Então a gente vai pra... Não, a gente vai fazer o caminho normal. Tem tempo! Lala... 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 Deixa eu ver se o... Fuku-san tá aqui. Olha ele aqui. Você, filho. Esparra uma torta com mim. Sim, estou pronto para você, Fuku-san. Dê-me tudo que você tem! Vamos lá! Esse foi um bom. Esse é o Fuku-san que eu conheço. Como é isso? Ae! Ae! O... Olha o tempo. Vamos continuar na próxima vez. Muito obrigado! Muito obrigado E aí E aí E aí Olha lá! Aqui! Porque ela esforzada. Mas eu estou preocupada que ela não pode chegar. Não se preocupe. Cães gostam de lugares altos. Sério? Oh meu! Ela esforzada bem. Não tem problema, Megumi. Ok. Até a próxima. Nozomi. Olá, Ryo. Isso é medicina? Megumi estava preocupada, então... Certo. Olá, Nozomi! Ela está bem agora. Isso é bom. Acho que não precisamos disso. Bem, temos que voltar para a casa. Tô falando que tinha evento aqui e a gente ia perder. Pois é. Agora vai ficar legal, galera. É porque a... A gente... Aqui a gente tinha... Opa! Não. A gente tinha que fazer algumas... Gastar algum tempo, né? Porque... Essa é aquela parte que você fica muito tempo sem fazer nada no Shenmue. E ele não tem como passar o tempo, né? O Shenmue 2 já tem. Então acho que eles viram que esse problema tinha aparecido, né? E eles fizeram isso. Esse jogo aqui é a cópia perfeita do Dreamcast. A única diferença é que tiraram poucos lags, né? Mas mesmo assim você vê que tem ainda. Por quê? Porque esse jogo foi remasterizado da versão que eles tinham para Dreamcast. Deve ser o código fonte deles. Deve ser o do Dreamcast. Dito eu. Olha lá. O Tom esqueceu a mesa dele lá. É. Então a gente vai para a Harbor. A gente tecnicamente não tem mais nada para fazer. Aê garoto! Ó! Acho que a xingada que eu dei resolveu o problema. Se eu chegasse a ir mais cedo eu ia ficar esperando a porra do fusão, né? Já estou até vendo. Carai. 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 Oh, tio Samai. Yo, bro! Por mais que você, sai fora. Agora vamos encontrar o Goro, o Goro Diamond. Yo, bro! No Warehouse No. 1, aqui. É aqui mesmo. É aqui, né? Aqui no Warehouse No. 8. Vamos ver se é... Yo, bro! Você tem que entrar num lugar certinho. Ei, pariu! Essa área não está aberta para o público. Ei, sai daqui! Eu tenho que esperar até meio dia. É isso mesmo Tá brincando, né Ele falou de tarde, né Ou seja, eu tô aqui muito cedo Zanava, bitch Zanava, bitch Eu corro mais que o... Ah, sério, velho Ó, corro mais que o Forklift do cara, mano Aí, ó Espalha a roda Ah, vai eu ficar pulando de um lado pro outro agora Não, não vou falar com você não Então, ele tem esse sotaque engraçado Não é porque ele não fala inglês Ele é americano, tá O problema é que Eles acham que não tinham como Fazer o sotaque dele Ficar meio japonês Sem prática, né Então eles fizeram isso com inglês Só que... É que ele não fala japonês direito Na versão original, né Então ele fala meio assim mesmo Tocô, co Tocô, tô, tô Copô Ele não consegue falar japonês direito Justamente por ser... Não ser nativo, né Vamos ver agora se aparece aqui O ouro Não Ainda não Então ele tem dificuldade de falar japonês E o que acontece É que eles não tinham uma língua pra colocar, né No lugar Então eles fizeram isso Eles podiam fazer o quê? Por ele ser... Por ele ser negro Eles poderiam colocar um sotaque meio africano nele E por quê? Porque na Inglaterra tem muito africano Os Estados Unidos também tem Então poderia ficar mais realista dessa forma Mas sei lá, né Não sei por que eles não pensaram nisso antes Porque é japonês, cara O japonês não tem muita manha Em países de terceiros Né Apesar de eles frequentemente estarem na Inglaterra Eles deveriam saber dessa porra, né São uns pau no cu mesmo, né Véi Depois Qualquer coisa Dá uma olhada aí no Shemul japonês Acho que tem no canal do Velberan Ele tem aí um... Acho que uma... Uma resenha Uma análise do Shemul Pra Dreamcast Vão ver agora Parece porra Vou dar uma volta aqui por trás Tirar a caixa daqui Somos É Tem que esperar até meio dia Alô, hein Esse é um dos problemas desse jogo, né Apesar que pra mim Da geração do Dreamcast pra cá É o melhor Até agora eu não vi nenhum jogo Igual a esse aqui Com tanta riqueza De detalhes Com tanta profundidade De gameplay Igual a esse jogo nunca vi Até agora E ó E eu tenho consoles Tem um Play 2, tem um Play 3, tem um Play 4 Tem um Xbox, um Xbox One 360 Então não sou qualquer Qualquer um, sabe Então tem uma certa bagagem pra falar Olha lá Meio dia tá chegando Vão voltar Vão voltar Eu tenho um trabalho, cara É realmente Obrigado Mas você sabe Oh, perdi, por favor, Mr. Foreman, huh Que OU Então, onde eu devo ir? Ele vai para o Alfa Trading Office Às 2h Apenas pedra para o Yara-san Você tem uma reunião 2 p.m. 2 p.m., Yara-san Alfa Trading Office Obrigado Muito obrigado Até a próxima Até a próxima Ele deve transportar Alguma carga Geralmente eles fazem isso Deixa eu mostrar onde fica É bem perto Fica aqui Só que eu tenho que estar aqui Às 2h da tarde Aqui, ó Viu? Então... Vamos moscar de novo, né? Pra quem não quiser Assistir essas moscadas Que eu dou aqui Pode avançar o vídeo Porque É chato, eu sei Eu Toda vez que eu faço Vídeos aqui pro Pro canal Eu checo Eu sei como é que é Eu sei que é foda Ficar Fazendo a mesma coisa Ficar vendo eu fazer a mesma coisa Então Eu entendo vocês Se caso vocês quiserem avançar Tom Oi, oi Você conhece um lugar chamado Alfa Trading Office? É lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Obrigado Vocês viram que ele dá um lagzinho ainda, né? Essa é a herança do Dreamcast Como eu disse Esse jogo Ele foi Ele tem um código fonte Aparentemente, né? Tem um código fonte do Dreamcast Tanto é que ele tá a 30fps E vamos ser sinceros Playstation 4 Tem mais hardware Do que a gente Possa precisar Pra rodar esse jogo A 60fps 1080p E a porra toda, né? Vamos Ser realistas aqui, né? Ó o mano correndo ali Deixa eu perguntar pra ele Por que que ele tá correndo É certeza que ele vai entrar Em alguma warehouse aqui Acho que ele tá atrasado Quer ver? Não, mano Para aí Pô, legal, hein? Ó o cara Não Só um forclift mesmo Forclift Ué Ah 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 É isso Que você queria fazer? Ah Ah Era isso Escondê pra comer Puta Que pariu Obrigado por oferecer Aí um lanchinho O 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 Rapaz Que tá ajudando Gente Ele vai servir De muita ajuda Aqui, tá? Inclusive Quando eu precisar Correr atrás Dos Mad Angels Não é difícil Encontrá-los E Então Eles Na verdade Eles vão me encontrar Primeiro, né? Legal, bro São folgados Como são folgados Vamos ver se eu consigo Falar com o maluco Agora Se liga Perguntar pra ela Ela vai me responder Isakusa Will Which way is the Alpha Trading Office? No Will, you're so silly It's just right over there Really? That's the Alpha Trading Office Great Thank you very much Ó, você vê, né? Pra onde ela tá apontando, né? Vê se ela não me fudeu, né? Porque o bagulho é aqui, ó E não aqui Nem abre Deixa eu entrar aqui That's it, that's it Vamos ver se eu consigo falar com o mano Excuse me What do you want? Are you Yara-san? Yeah, that's me Mai-san, at the lunch stand mentioned me Oh, yes Mai from the lunch stand Yes, you did Can you start right away? Yes Conseguimos arrumar o emprego E aí temos outro troféu Ever drive a forklift? No, sir Uh, well Break something It'll be deducted Yes Hey, Mark Come here a sec Okay, boss Okay, Mark I'll take it from here I see Mark Show him how to drive the forklift Okay, boss Hello, I'm Dio Hazuki Hey, man I'm Mark I'm sure we'll get along just fine Drive the forklift? It's easy You'll get the hang of it real quick Oh, okay All aboard Okay, you ready? Let's start your lesson First turn the wheel either left or right Good, that's it Next, press the accelerator Press the accelerator harder Okay, good Now back up Different from accelerating Yeah, that's it Finally try raising and lowering the lift Okay, not too bad Now, you try moving that crate Take that crate to warehouse number three Just there First slide the fork under the crate Okay Then lift the crate and go Well basicamente o que eu faço Bonita aquela caixa ali Hardest fate Ok, agora é o seu turno. Coloque a caixa dentro da caixa que vai marcar no chão da caixa. Ok, para o resto do dia, você vai treinar, ok? Take o resto da caixa para a caixa número 3. Ok. Eu tenho que voltar para o trabalho, então feche o caixa mesmo. Não tem problema. Bom, é assim pessoal, eu preciso só colocar 8 caixas aqui, entendeu? Para eu conseguir garantir o meu dia. Então o que eu faço? Eu preciso só levar aqui para o armazém número 8. A gente vai completar aqui primeiro. Aqui. Pronto. Se você colocar muito desajeitado, ele não pega, tá? Opa. Aí. Pronto. 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 Agora aqui é fácil, né? Pronto. Agora a gente pega uma caixa aqui. Pronto. Pronto. Dá para tirar todas daqui, se você souber jogar. Pronto. 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 Já vai estar no chão Então o que eu faço? Eu venho aqui Pego só a outra Esperando esses dois estúpidos saírem da frente E eu ponho aqui em cima Já era Agora tá vendo que minha pata alta O que eu faço? Opa Venho aqui E pego a de cima Vou ter que fazer isso Isso é fato Aqui já tem as oito Que a gente precisava Mas eu vou continuar porque Porque eu quero Opa Aqui Você viu que eu peguei lá meio torta né Meia tortinha O que eu faço? Eu boto ela meio de ladinha assim ó E aí eu venho aqui e viro Opa Viro ela aqui assim ó Pronto Agora eu pego essa aqui certinho E aí Põe ela aqui Uma das conquistas que a gente vai fazer também Ah Ficou Uma das conquistas que a gente vai fazer também É ganhar o primeiro lugar Na corrida Que vai ter a minha Bom trabalho Obrigado Você está acostumbrado A forklift Eu acho que Então Quanto a sua salão Você começa a 300 yen Per crate Tem uma quota Cada dia Então não vai Slacando Sim Se você fizer bem E me Quota Eu vou te dar uma pausa Eu entendo Bem Boa sorte Muito obrigado Muito obrigado Antes de trabalho Realmente Sim Mano Você vai ver quando você chegar aqui Oh E não vai ter tarde Ok Ou seja Eu tenho que estar aqui Antes das 8 Todo dia Deixa eu ver O horário Acho que é 7 e meia Então Aqui eu vou receber 300 yen Por Por caixa Isso é bom Né Isso é bom Deixa eu ver se o Mark tem mais alguma coisa pra me dizer Porque se eu pegar 8 É 300 vezes 8 Ei Boa trabalho Eu vejo você amanhã Sim Beleza Então O que acontece Ele falou que se eu fizer É A mais Ele vai me pagar a mais E vai me dar um Um aumento Se eu fizer um bom trabalho Né Ou seja Pelo jeito Ah Aqui ó Goro O que está acontecendo, mano? Você sabe sobre os Anjos do Mad? Ah Sim Oh Sim Working hard, eh, bro? Por que você está gritando? Não você sabe, mano? Você não diz aquele nome tão alto Por que não? Só porque Você sabe sobre os Anjos do Mad? Ei Oh, mano Eu não pedi você não dizer isso tão alto Esse tipo de conversa é tabuí Por que? Eu não sei o que dizer Eu não sei o que você está fazendo Eu estou tentando descobrir sobre Mas Eu não estaria tão indiscreta Como o seu ser Se eu fosse você Oh Sobre os Anjos do Mad? Eu não te falei, mano Não diga isso tão alto Extremo Bada News Nessa Se eu Plate Ou seja, ele está falando que essa Que essa gangue aí Ele falou pra não falar isso tão alto Porque E Desculpe! Desculpe! Me pergunta de outra vez mais! O Mark não está falando nada até agora. Eu preciso saber aqui sobre a gangue local. Eu preciso saber onde eu encontro esses caras. E como é que eu faço para fazer negócio com eles, falar com eles. Eu preciso achar o Lenny. Isakusa. Ryo. Você sabe algo sobre os Anjos Mad? Mad? O que? Eu não tenho certeza. O que é isso? Se você não sabe, não se preocupe. Eu vou estar no caminho. Sim. Tom. Oi, Ryo. Eu tenho algo para te perguntar. Você conhece um grupo que se chama os Anjos Mad? Oh, não! Eles são muito perigosos, mano. Ryo, não se misture com eles. Você conhece algo mais? Eles caminam motocicletas em torno e atacam as pessoas. Muitos homens no harbor foram atacados e derrotados por eles. Isso é fico, né? Realmente loucas Mad? É verdade. Bom, senhores. Ele disse que esses Mad Angels andam em motocicletas e atacam pessoas. Falou que muitos dos... dos... mendigos aqui foram atacados por eles, né? Então a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai enfrentar por aí, né? Deixa eu ver. Um... sim? Você conhece algo sobre os Mad Angels? Os Mad Angels? Eu nunca ouvi sobre eles. Entendi. Então... vamos lá. Falar com o Mark. Uh... Go home and rest up. Have a good one. Você também. Bye. É... não dá pra falar com ele. Não ainda, né? Um... O que é isso? Você conhece algo sobre os Mad Angels? Sobre os Mad Angels? Sobre os Mad Angels? Eu ouço que é uma gangue de estrangeiros. Não tenho certeza, mas. Obrigado. Puta, é uma gangue... Ah, Many Foreigners. É uma gangue de estrangeiros, cara. Quer dizer, o cara sai do país dele... Pra vir fazer merda no país dos outros. Puta que pariu, hein? Aí sim, hein? Aí fica fácil. É? Fica fácil fazer merda, né? Ai, caralho. Depois que a gente desce o couro, tá ligado? Aí... Ai, vocês são os xenófobos. Tomar no cu, hein, parceiro. Agora que eu sei disso, eu vou espancar um por um. Seus puto. Seus cavalos. Vem pro país dos outros pra ficar afrontando. Tá tirando, hein? Tá tirando, meu irmão. Continua atirando, meu irmão. Me dá a ponta. Eu acho que é isso mesmo, hein? Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, né? Eu te disse que não se acertar, meu irmão. Eu vou te acertar! Uh! Ae! Alguém! Fogado, hein tio! Fogado! Fogado! Quem do diabo é você? Fogado terrorizar ele. Fogado terrorizar ele. Fogado... Fogado, cara... Fogado, assim. Fogado, então. Nós vamos só jogar você. O que? Como é que você você rase a nós? Motorcycle? Um pão rase. Você já sabe o que é, né? Ok, eu vou jogar o seu pequeno jogo. Mas se eu for, você o deixe de sair. Ou seja... Vamos lá! Hehehehe! Eu vou! Ame a minha a**! Não esquecemos disso, garoto! Não vai mesmo, já tomou prejuízo. Perdeu duas motos. É nós que voa, bruxão. Tá atirando mesmo, hein? Olha quem tá ali, ó. É o Goro. Bom... Vamos por aqui, ó. Porque daqui a gente vai embora. Vamos ver se a gente encontra o tiozão aqui. Se ele volta pra cá. Cara... Eu não sei que gangue perigosa é essa que fica zoando com mendigo, cara. O cara já tá fudido, bicho. Você não precisa fuder mais a vida dele, não, cara. Fica tranquilo, tá? Seu pau no cu do carai. Pra cá. Olha isso. Passou direto, é isso? Não. Estamos os dois esperando aqui o ônibus de Ferraz de Vasconcelos, né? Porque... Ela demora, parece que vocês aprenderam aqui no Brasil, né? Puta que pariu, hein? Lá vai. Deu duas bolas dentro. Agora... Atirando as bolas e batendo na minha cara ainda, filha da puta. Opa! Aparecer, né? Será que vai entrar todo mundo? Vai entrar mesmo, mano. Todo mundo? Vai entrar mesmo, mano. Todo mundo. E a mina? Ah... Passou direto, mano. Que vacilo, velho. Achei que ela ia entrar atrás de mim, mano. Show de bola. Gostei. Gostei desse jogo mesmo. Sempre gostei, né? Esse jogo é foda. Esse jogo é foda, meu irmão. Agora a gente vem por aqui. Vem por cima. É, eu vou fazer... Eu vou sincronizar também, né? O Playstation 4. Que infelizmente você tem que sincronizar a porra do console. Pra ele mandar o troféu pro servidor, né? Se acontece algo, você perde o HD, por exemplo. Você se fodeu. É, meu. Se fodeu. Tem um bicho bem no meu óculos, porra. Uma música. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem nada. O gato já não tá mais meando aí. Estamos voltando pra casa. Meu irmão. A privatização. Ou seja... Eu peguei as férias, né? Da escola. Pra ir trabalhar na porra do... Do pier. Legal. Pois é, senhores Eu vou Ficando por aqui Deixa eu ajustar isso aqui Espero que vocês tenham gostado Do nosso episódio boladão Não se esqueçam Que essa é uma série A gente vai até o final E é isso, pessoal Fui Yeah